E agora a gente fala de um evento que vai acontecer neste final de semana no Centro Espírita José Xavier. Pra gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Neuza do Carmo Nascimento e a Maria de Fátima Martins. São as nossas entrevistadas do dia pra gente falar sobre esse evento. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho desse evento. Vai ser sábado, do que se trata este evento? Conta pra gente. Esse evento é um, na realidade, é uma palestra pública, né? Em que vem o Arthur Valadares. Ele é um palestrante já conhecido no nosso Brasil, um palestrante espírita. Ele é da região de Minas Gerais, patrocínio, mas reside atualmente em São Carlos, São Paulo. E ele é um dos fundadores da Associação Espírita Obreiros do Bem, expositor espírita, né? É um dos fundadores e coordenadores do NEP. O NEP é o Núcleo de Estudos de Paulo de Tarso, né? Que faz pesquisa sobre o Evangelho. Então, ele tem um cabedal, assim, de informações bem grande. É um palestrante, um orador de excelente qualidade, que toca o coração daqueles... Ainda jovem, né? Mas ele toca o coração das pessoas e vem com o tema na nossa cidade, que ele vai fazer todo um circuito aqui na região. A Fátima já vai falar as cidades, mas aqui na nossa cidade ele vai falar sobre Jesus e a atualidade. E é um evento, paga algum valor? Qual que é o horário que vai acontecer? É às 19 horas, no sábado. É gratuito. A gente, como a gente tem os trabalhos assistenciais, a gente pede, assim, Se a pessoa quiser, ela pode doar um quilo de alimento, algum não perecível, né? Algum material de higiene. Porém, não é obrigatório. E esse, o que for arrecadado, vai ser dividido entre as duas casas. O Grupo Acandeia e o Grupo da Fraternidade José Xavier para os trabalhos sociais. Ela é gratuito, mas se alguém quiser colaborar, é sempre importante, porque a gente sabe que o Centro Espírito está sempre fazendo caridade, ajudando o próximo, né? Exatamente. A gente tem a campanha do quilo, né? A casa da sopa. E está sempre necessitando desses materiais. Bom, Neuza, fala pra gente um pouquinho, então, sobre essas palestras que vão estar acontecendo aqui na região, quais as outras cidades que eles vão estar percorrendo. Então, o Arthur, ele, como a Neuza citou, ele é um orador jovem, né? Nós temos aí Divaldo Franco, que já está com 90 e poucos anos, aí nós temos uma sequência aí com Haroldo Dutra, e um dos que também se desponta é o Arthur Valadares. Então, como a Neuza já disse, ele vai estar aqui na nossa casa, né? No dia 29, com o tema Jesus e atualidade. No dia 30, lá em Ilha Solteira, na Casa da Cultura Raquel Doce, com o tema Consciência e Responsabilidade. E no mesmo dia, em Andradina, no Centro Espírita Fé e Caridade, Cicatrizes do Amor. Então, ele toca mesmo os nossos corações, e sempre com temas muito atuais, né? A gente vê tanta violência, tanta falta de carinho, de empatia, e ele vem tocar de uma maneira, assim, doce, tranquila, né? Pra que a gente faça essas reflexões. E é aberto não só pra quem é espírita, seguidor dessa doutrina, mas pra qualquer outra pessoa que queira participar, né? Isso. A gente fala doutrina espírita, mas na verdade, os oradores, eles levam a moral cristã, né? Então, todos nós somos cristãos. Então, Jesus, ele não veio implantar um templo, mas ele veio tocar os corações. E a gente vê essa nova geração de oradores nesse intuito, né? Do moral, do amor, do respeito ao próximo. E como que está o funcionamento do Centro Espírita, o horário de atendimento? Quais são os dias que está aberto aí ao público? Nós já estamos, graças a Deus, né? Com todos os dias normalizados. Estamos na segunda, terça e quarta com atendimentos fraternos, passes, estudos. Na quinta-feira é o dia da palestra pública, né? Quinta e sábado, às 19 horas. Temos a evangelização infantil, temos o grupo de jovens. Agora estamos iniciando um grupo de arte, né? Também para toda a sociedade, porque a arte também é uma linguagem universal, coordenadora Dona Neuza do Carmo. E aí a gente vai caminhando, né? Assim como Jesus, ele levava o amor, ele levava a arte, ele levava o sorriso. E é isso que a gente precisa, né? De leveza na vida. Exatamente, Neuza. Fala um pouquinho, então, desse trabalho que você coordena ali no Centro Espírita também. Então, nós começamos agora, já tínhamos uns trabalhos na arte, né? A gente sempre priorizou bastante, porque a arte, ela é uma linguagem universal que toca os sentimentos, eu falo, toca as fibras do coração, né? E a gente está com reuniões todas as sextas-feiras, às 17h30, ali no Grupo da Fraternidade mesmo. Entrada pelo portão lateral, o portão maior. Aberto a todos, jovens, adultos, crianças. As crianças, assim, que já são alfabetizadas, né? A gente faz um estudo sobre a arte e algumas atividades teatrais, já de corporais, né? Toda atividade, todo estudo, toda atividade teatral. A gente vai começar também já com a prática de algumas esquetes menores e vai crescendo. O objetivo é a gente atingir, assim, uma qualidade de a gente poder montar uma peça teatral, apresentar, falando sempre do amor, do respeito, numa linguagem, assim, que toca a todos, independente de religião, independente, mas, como a Fátima disse, né? Da moral, da moral cristã, da moral do amor, do respeito ao próximo, que a gente está tanto precisando. Exatamente. E como que está a participação da população? O público tem comparecido no centro espírita? Qual tem sido a estimativa, assim, de público? As quintas-feiras, nós temos um público de, em média, de 150 pessoas, né? Fora os jovens e a infância e juventude. E no sábado, né? Como é um dia mais preguiçoso, as pessoas vão... São menos a participação, mas estamos, graças a Deus, retomando, depois de todo esse tempo, ficamos um ano, quase dois anos, tudo paralisado, né? Então, nós estamos retomando as atividades, né? E a gente vê que a dor está tocando muito forte nos corações e as pessoas procuram esse aconchego, esse conforto, e principalmente na doutrina espírita, porque a gente sabe que a vida não acaba agora, a gente acredita que Deus não é punição, Ele é amor, e tudo que a gente passa é um ensinamento. A gente, para passar de ano na escola, a gente precisa estudar, passar por provas, né? E a gente encontra essas respostas na doutrina. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, ter mais conhecimento, né? Vocês ainda têm os grupos ali para conversar, para ensinar as pessoas? Temos, temos... a gente falou atendimento fraterno, que é uma entrevista mesmo, e aí a pessoa tira suas dúvidas, é orientada a um tratamento espiritual, sempre dentro do estudo, porque a gente tem como linha o estudo, né? Para você se embasar, para você encontrar as respostas. Não é aquela coisa, ah, eu falei e falou sobre... Não. Então, é tudo embasado nas obras de Allan Kardec, né? Temos referências de Chico Xavier, de Valdo Franco. E dentro desse material todo, no estudo, na perseverança da pessoa, ela encontra esse conforto também. Exato. Bom, então, para quem quiser ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Para quem quiser acompanhar essa palestra, uma mensagem de amor, um momento aí de carinho, enfim, de conhecimento. Vamos só repetir, então, essa palestra. A palestra vai acontecer neste sábado, o horário, o local, o endereço. Isso, é. Então, a palestra aqui em Três Lagoas será sábado, aqui no Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, na rua Zuleide Pérez Tabó, 751, às 19h, com Arthur Valadares, e o tema, né? Jesus e a atualidade. Quem puder levar um quilo de alimento inoperecível... Seja bem-vindo, mas também não é obrigatório. Tá? É de graça, né? É de graça. É de graça a palestra. Tá certo, meninas. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Nós que agradecemos mais uma vez o apoio de todos vocês, né? Esse coração imenso que vocês têm, nos dando essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. Estamos à disposição, viu? Obrigada.